Pessoal, vamos ver como é que ficaram os resultados da pré-análise do dia 28, sexta-feira. Tivemos algumas surpresas, outras nem tanto, como esse jogo da Áustria, que foi bem tranquilo desde o começo do jogo. O time colocou uma intensidade aí, e para quem está seguindo as três peneiras, vem peneirando as suas apostas, pôde ver uma intensidade grande do nosso favorito, e já sabendo da qualidade que ele tinha contra a fraqueza do adversário, pôde fazer uma entrada aí antes desse gol, pegou o gol, e foi tranquilo com essa aposta aí até o final da partida. E foi mais uma pré-análise aí que deu resultado, e bateu com muita fome. Outro jogo do campeonato da Áustria, segundo a divisão, que acabou fazendo um placar bem tranquilo aí pra gente, foi o Grazer, né? O nosso favorito aí, começou o jogo meio equilibrado com o adversário, mas a gente sabia do potencial dele, né? E o outro não deu um chute a gol durante o tempo inteiro. E eu fui atrás de uma informação aqui dos artilheiros, porque primeiro jogo de campeonato, é importante você saber se o time teve troca, transferência, né? E eu fui atrás porque me preocupei com o ataque do Grazer, que era o nosso favorito, porque dele ter ido tão bem assim na segunda divisão, quase ter subido pra primeira, eu me preocupei dos artilheiros terem saído, e acabou que nenhum, nenhum do Grazer saiu. mais do visitante, acabou saindo. Ele era um jogador muito importante pro visitante, ele foi vice-artilheiro do campeonato, como vocês podem ver aí, ele se transferiu pro time que acabou subindo pra primeira divisão. E como pode ver também, até nos últimos jogos dele, pelo Amistão, ele tinha feito os gols. Então era um jogador muito importante, e eu considerei um desfalto muito grande pra ele, então eu tava bem tranquilo assim na parte ofensiva, né, do time de fora. Tanto que além da entrada na vitória do nosso favorito, eu fiz uma fézinha, né, arrisquei no menos 2 asiático. E acabei pegando o lucro aí, de uma odd maravilhosa dessa aí, de quase 4, né, e deu pra fazer um lucro aí, bem bacana nesse jogo aí, bem pré-analisado, que a gente pôde acompanhar aí pelo canal. O outro jogo aí que a gente pré-analisou foi um time muito qualificado, né, mas que acabou sendo prejudicado pela expulsão logo no começo do jogo do seu jogador, né. E mesmo assim, mesmo com um jogador a menos, foi um time que deu trabalho. Se for parar pra analisar, né, ele fez um jogo equilibrado. Teve um chute a menos no gol que o adversário, mas teve muito mais intensidade. Chegou a ter 9 escanteios, né. E só que com um jogador a menos fica complicado, né. Abriu uma brecha e acabou saindo os gols aí do adversário. Mas tá aí, foi um jogo aí que não aconteceu da forma que a gente previu, mas que a gente estava no time que tinha mal atualidade. O próximo jogo aí, que acabou 2x2, acabou que eu não gravei a pré-análise dele, mas foi um jogo que eu coloquei como palpite, né, dos jogos pré-analisados, e foi um jogo que eu gostei muito pela fraqueza na defesa do visitante. E pelo ataque até razoável, bom, do nosso favorito, que é jogar em casa. E o jogo parecia que ia ser bem tranquilo. O time da casa abriu 2x0 logo no primeiro jogo, e parecia que ia fazer mais, né. Mesmo colocando intensidade, ele acabou sofrendo dois gols, aí o jogo acabou empatado. Mas foi mais um jogo aí que a gente estava na melhor equipe. Agora, o jogo da primeira divisão da Áustria, né, o LASC, que era o nosso favorito. Eu acreditei muito naquele ataque afiado, né, que tinha feito 29 gols em 7 jogos, nos últimos 7 jogos. Mas acabou que o jogo se configurou do jeito que eu acreditei que fosse, né. Pelo último confronto, pelo ataque afiado, né, eu acreditei que o LASC ia dominar, né. Mas acabou que o jogo começou bem equilibrado, e o visitante teve até maior intensidade aí durante a partida. Abriu o placar no primeiro tempo, e o LASC só conseguiu empatar no final do jogo, né. Mas tá aí, né. Foi mais um jogo aí que, é, as três primeiras aí evitaram um head aí, né. Quem viu o jogo ao vivo, acho que não faria essa entrada aí não. E pra finalizar, o Sport ganhando aí de 2x0, e dominando o jogo, né. Tchau, tchau, tchau.